O que é a semente que vai edificar o teu coração? Eu quero fazer uma pergunta para você, você é tímido ou é ousado? Pense bem, você tem vergonha ou você tem certeza da sua salvação? Porque muitas pessoas não se envergonham de fazer tantas coisas erradas. Elas se drogam, elas se prostituem, elas se destroem, elas estão destruindo a sua própria vida, umas das outras, e elas contam isso com muita naturalidade. Elas não estão arrependidas, elas não estão temerosas, elas não têm vergonha daquilo que elas são. Elas, na verdade, elas têm orgulho daquilo. E porque nós que temos o Evangelho como o poder de Deus, que é da salvação, nós temos vergonha, nós não podemos nos envergonhar. Nós temos que declarar este Evangelho. E o que é Evangelho? O Evangelho é a boa notícia, que Jesus já fez tudo aquilo que eu não poderia ter feito. Ele morreu em meu lugar, Ele pagou o preço dos meus pecados, Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele está sentado à destra do Pai, e Ele enviou o Seu Espírito Santo para estar comigo, para eu desfrutar o poder desta salvação. A salvação é poderosa. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Nós não podemos nos envergonhar. Nós não podemos nos envergonhar. Você não pode se envergonhar. Você tem que estar determinado a entender e receber o poder desta salvação. A salvação é poderosa. Porque a salvação, ela engloba perdão, ela engloba cura, libertação, batismo Espírito Santo, a salvação é prosperidade, a salvação é vitória, é herança, é colheita. A salvação é milagre. E nós temos este poder à nossa disposição. Ser salvo é ser perdoado. Ser salvo é ser curado no físico. Ser salvo é ser curado na alma. Ser salvo é ser liberto das amarras da escravidão. Ser salvo é ser cheio da unção do Espírito Santo. Ser salvo é ser próspero. Ser salvo é ser mais do que vencedor. Ser salvo é ser frutífero. Ser salvo é ser herdeiro das promessas do Senhor. Ser salvo é ser o alvo dos milagres de Deus. Eu quero que você receba este poder na sua vida para proclamar este Evangelho. Nós somos... Amém.